O desmatamento na Amazônia aumentou 60% em junho deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Ricardo Galvão, foi demitido após desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil. Assim é fácil governar, né? Cada vez que um número desagrada, em vez de buscar implementar políticas que resolvam o problema, Bolsonaro prefere proibir a divulgação do número. O presidente não gostou que o desemprego aumentou? A culpa é da metodologia do IBGE. Com todo respeito ao IBGE, essa metodologia, que pede ser aplicada em outros países, não é a mais correta. O desmatamento disparou? Critica a pesquisa e demite o diretor do INPE. Quer dizer, o problema é a divulgação dos dados, não o desmatamento. O resultado? Apenas em junho, a Amazônia perdeu uma área equivalente a duas vezes a área de Belo Horizonte. E até o dia virou noite em São Paulo por causa do desmatamento que o presidente diz não existir. E de quem é a culpa disso tudo? Segundo o presidente, das ONGs que defendem o meio ambiente. A ação criminosa desses ONGueiros vai diretamente chamar a atenção contra a minha pessoa. Sério, das ONGs. Não do capitão Motosserra. Eu sou o capitão Motosserra. Jair Bolsonaro também ameaçou extinguir a Ancine, a Agência Nacional do Cinema. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. Suas críticas vão para qualquer obra de que ele discorde, por motivos políticos, morais, ideológicos ou quaisquer outros. Então, como a gente dizia, assim é fácil governar, né? Mas será que é certo? Segundo a nossa Constituição, não. Ela diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Pois bem, o que o presidente tem feito é justamente censura, o que é proibido pela Constituição. E isso não começou agora, mas vem se agravando. Senta aí que vem mais. Logo no começo de seu governo, Bolsonaro restringiu o acesso às informações do Ibama. O objetivo? Impedir a divulgação de dados que não interessem ao governo. Dias depois, ele decidiu que o Enem deveria passar por uma análise ideológica. Ué, mas não era ele que criticava tanto qualquer coisa ideológica? Ou é só a ideologia dele que pode? Bom, no mês seguinte, foi a vez do diretor de marketing do Banco do Brasil ser demitido devido a uma propaganda do banco que tinha muita diversidade sexual e racial. Em maio, a decisão foi cortar 32% das perguntas do censo do IBGE, comprometendo a obtenção de informações cruciais para o desenvolvimento do país. Ainda em maio, uma pesquisa da Fundação Fiocruz foi engavetada porque o ministro Osmar Terra não gostou do resultado. Voltando ao Bolsonaro, ele costuma defender a liberdade na internet, por onde fake news como a da mamadeira de piroca se espalharam e o ajudaram a ganhar a eleição. Mas, quando matérias jornalísticas falam algo de que ele não gosta, logo tenta censurar. Entre 2018 e 2019, Bolsonaro foi autor de 34 ações para tentar tirar do ar notícias e posts críticos a ele. Todas essas ações de censura, junto com a escalada de violência e autoritarismo nos discursos do presidente, lembram muito um outro período da nossa história, a ditadura militar. Naquela época, tinha um departamento de censura e só notícias positivas ao governo podiam ser divulgadas. Era comum fingir que os problemas não existiam. Falar que você passa fome no Brasil é uma grande mentira. E todo adversário político era visto como inimigo. Vá me fuzilar a petalhada aqui do Acre! Qualquer semelhança pode não ser mera coincidência. Gostou? Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações.